E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o José Navas, eu sou o Delegado de Polícia Federal desde 2003. Mas afinal de contas, como é que você se torna um Delegado de Polícia Federal? É para o concurso público. Bom, isso todo mundo já sabe, agora como é que você passa no concurso público? E será que eu tenho condição de passar no concurso público? Nós temos condição? Quem de nós tem condição de ser aprovado nesse concurso público tão complexo, mas não impossível quanto é o da Polícia Federal? Bom, vou te contar um pouquinho da minha história para você entender. Eu não vim da área jurídica, eu era da área de informática. Eu também não tinha o dia com 24 horas livre para eu poder estudar à vontade. Eu tinha as minhas limitações, como todos nós temos. Então eu trabalhava em outra área, eu tinha que estudar, enfim, uma série de peculiaridades aí que nos assolam no nosso dia a dia. Nesse dia tão curto de 24 horas. Então eu tive que desenvolver alguns métodos, algumas técnicas para ser Delegado de Polícia Federal, para conseguir ser aprovado no concurso. Mas eu já falo disso no final, tá? Antes de mais nada, deixa eu te contar um pouquinho sobre a profissão. A Delegado de Polícia Federal é uma profissão híbrida, é um cargo híbrido, por disposição legal. É um cargo jurídico e ao mesmo tempo policial. Isso faz com que o cargo seja extremamente interessante. Mas muito legal. Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pela minha profissão. Mas é algo assim, sem precedentes, em muitos países, inclusive, comparando com outros países. Porque nós temos a capacidade postulatória, a capacidade de atuarmos pensando juridicamente. Ao mesmo tempo, temos a atuação policial. Aquela atuação próxima aos fatos, próxima da investigação. Ou seja, com isso você tem uma carreira extremamente interessante. Você tem uma carreira extremamente dinâmica, um dia a dia muito bacana. Não tem um dia igual o outro na Polícia Federal, eu posso te garantir isso. É simplesmente incrível. Eu, como dito, eu adoro. Gosto muito, muito, muito mesmo da minha carreira. Sou extremamente suspeito para falar. Mas, vamos lá então. Muitos me perguntam. Navas, mas é legal, não é legal? Tem risco, não tem risco? Gente, o risco inerente é qualquer profissão. Somos profissionais. Quando você é aprovado no concurso, você recebe um treinamento na Academia Nacional de Polícia, que é uma academia referência no mundo. Você tem treinamento de manuseio de arma, tiro, técnicas de combate desarmado, legislação, condução de procedimentos de investigação, investigação com inteligência, recuperação de ativos. Você tem uma gama de gerenciamento de crises, questão de sequestros. Então, tem uma gama de opções para você treinar na academia. E depois que você sai da academia, você se torna um delegado de Polícia Federal, uma delegada de Polícia Federal. Dentro da profissão, tem uma gama enorme de opções para você atuar na carreira. Na área de imigração, na área de inteligência, combate a desvio de recursos, combate a corrupção, corrupção em órgãos públicos. Enfim, as opções são as maiores do que você possa imaginar. E não esqueçamos que a criminalidade é algo agora internacional. Sempre foi, mas cada vez mais internacionalizada. A Polícia Federal não é diferente, ela também está internacionalizada. Nós temos unidades da Polícia Federal, que são chamadas adidâncias ou oficialatos, escritórios de ligação, em vários países espalhados pelo mundo. Países-chave, onde nós precisamos ter uma atuação mais próxima dos fatos. Ou seja, é uma carreira incrível, uma instituição extremamente organizada, presente, barra, onipresente, em vários locais do mundo, onde a criminalidade está acontecendo, para que nós possamos, cada vez com mais eficácia, combatermos esse crime que está cada vez mais organizado. Tá, e aí, Navas, mas eu quero, então, entrar na Polícia Federal. Quero ser delegado de Polícia Federal. Como é que eu faço? Já sabemos, concurso público. Poxa, mas esse concurso público aí é complicado? Gente, claro que é complicado. São várias fases. Você vai ser aferido em um exame de aptidão psicológica, médica, de aptidão física, prova de legislação, peça, até mesmo a fase oral, famigerada fase oral. Tá, e aí? Como é que eu faço isso? Eu tenho que só parar de fazer tudo e só estudar? Meu dia tem apenas 24 horas. Como é que eu vou fazer isso caber tudo? Eu tenho que começar a estudar já? Bom, já deveria ter começado a estudar. O concurso está para acontecer, está aí, está na porta, vai acontecer muito em breve. A demanda é enorme de vagas, de cargos vagos, então você já deveria estar estudando. Mas calma, não se desespere. Como é que eu começo? Bom, então, muita gente vem me perguntando isso há muito tempo. Eu ministro aulas e palestras nessa área há muitos anos. E muita gente pergunta, por onde eu começo? O que eu preciso? Dá uma dica aí de sucesso. Então, eu compilei as dicas de sucesso. E por onde eu começo, tá? Em um livro. Esse livro, obviamente, é gratuito. Está disponibilizado na internet. Baixa lá, tem todas as minhas dicas, por onde começar a estudar, como é que é a carreira, entender um pouquinho e você começar a ter o seu norte para o seu estudo do concurso que está chegando. Não perca tempo. Já está na hora de estar estudando. Não é para fazer mais nada. É para começar a estudar, porque o concurso está aí na porta. Te vejo lá. Te espero após a sua aprovação para te receber de braços abertos, como toda instituição, por certo, vai te receber. Concurso na porta, concurso chegando. Não perca tempo. Não porca tempo.